O morro eu não tenho medo. Não? Não. As alturas assim. Tem... Essa estrada tem que sempre ter atenção, sabia? Tem muitas paredes de pedras. Tem que tomar cuidado. Pode cair uma tendrinha. Pode cair um pedaço. A gente está protegido. Bora para a estância Pé-da-Serra. Vamos subindo. Meu chapéu, faz tempo que a gente não vem aqui, né? Tô. Faz um tempo. Saudade já. Faz nove meses. Que bom que deu certo. Estamos chegando, Mercilo. Estou chegando, Mercilo. Prepara o café. Estou chegando com a Tudonha Nova. Ai, 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 Miguel. Com a Tudonha Nova. Com a Tudonha Nova. Eu te amo, pai. Te amo, filho. Miguel passa o coração por um metro. Gosto, tio. Ufa. Ufa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Tudonha Nova. Gente, amiga, não falei com vocês. Chegamos aqui na estância Pé-da-Serra do meu amigo Mercilo. Meu amigo, querido. Estou na tua casa. Nem falei contigo ainda. Mas já entrei. Estamos aqui no galpão. Já tem uma galera aqui. São todos amigos do Rodrigo, tá? Estacionamos aqui. Tive que mexer meu carro, cara. Meu carro estava aqui, mas estava com a frente caída. E o anexo estava muito inclinado, sabe? Aí colocamos para cá. Aqui eu tenho uma dificuldade de botar os packs aqui, ó. Que é um pouquinho ruim de botar aqui. Mas é o de menos. Aqui estamos montando nossa cozinha, nossas coisas aqui, ó. Pota-pote, a mala. As coisas. Ó, já ganhamos aqui do pessoal que está ali. Já ganhamos carninha. Coisarada. Ó, tudo certo aqui. Aqui está a galera. Coisa linda. Maravilha, maravilha. Já está rolando aqui um cachorro quente. Um fogãozinho by Rodrigo. É isso? É. Isso aí. Ah, é prendado esse rapaz, hein? Coisa linda. Então tá. Campamento montado. Parei de gravar, mas agora voltei. Eu vou terminar de mostrar as coisas aqui. Daqui a pouco falamos de novo, tá? Olá! Gente, amiga, depois de jantarmos aqui com o nosso pessoal. Falei que ia gravar, não gravei mais, né? Ficamos conversando, ó. Mas o pessoal está se preparando para dormir. Ó, estamos preparando as coisas aqui. Já conversamos um monte, contamos um monte de mentira. E agora é hora de ir para a barraquinha. Hora de dormir. Gente, amiga, aquela boa noite para vocês. Boa noite, Naturo. Boa noite. Vamos lá. O pessoal também está se encaminhando. E aqui nós vamos entrar. Miguel? Aqui. Gente, amiga, cada um na sua barraca. Não vou falar muito alto. Está todo mundo dormindo. A gente já se trocou. Pijamas. Baby do... Você, Miguel, minha gata. Então tá, o dia hoje foi muito legal. Conseguimos ver a neve. Foi muito especial para o senhor. Miguel ver a neve pela primeira vez, né, filho? Gostou? Sim. Sim. Então tá. Com certeza. É isso, gente. Vamos descansar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Bom sonho. Bom dia, gente, amiga. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, gente, amiga, bem no comecinho da manhã, quando o sol nasceu, começou a entrar as rajadas de vento aqui na serra, né? Então, vamos levantar e começar o dia. Boa noite. 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 O que é isso? gente amiga não falei mais com vocês me desculpem quero contar para vocês como é que foi uma noite bem gostosa friozinho e de manhã cedo eu vi o nascer do sol dentro da barraca tava tão frio que eu vi aquele vermelho chegando na lateral da barraca começando a ficar amarelinho eu pensei não vou sair tá quentinho aqui rapaz aqui na nossa serra entra o vento de vez em quando e a rajada chegou nosso anexo que virou tudo dentro ele virou um balde com água e desci arrumei as coisas voltei para cima e amanhã toda foi esse vento então a gente desmontou aqui o nosso anexo que tava terrível não consigo colocar os pecs aqui então as coisas que estavam dentro estavam sendo jogadas para lá no potro desmontamos aqui tomamos um cafezinho com nossos amigos ali o miguel a bruna já brincaram que vocês viram aí que a bruna gravou e o rodrigo e o cléber com as esposas e a família foram dar uma voltinha de carro uma trilha ali e eu tava conversando com o tiago filho do seu mecilo né cara conversamos muito sobre montas um monte de coisa sobre a vida sobre natureza sobre família foi muito bom nosso papo tiago abração e agora tiago desceu para almoçar e a chefe que a bruna vai fazer um rango e tá um céu lindo demais muito feliz por ter pego neve com a minha família para esse cara ter visto a neve e antes a gente almoçar eu quero ali em cima mostrar rapidinho o mirante o heliponto porque tem muita gente que não conhece a distância perto da serra ainda né tem milhares de vídeos nosso aqui mas fazia sete nove meses que eu não vim aqui então estou com saudade não vou poder caminhar muito por aqui mas quero mostrar a paisagem para vocês vamos dar uma olhadinha ali eu vou te falar que eu tô ficando doido acabei de falar com o mecilo aqui agora lembrei não quero ver o mecilo ah cara depois eu vou lá visitar ele e nós estamos aqui cara tem bastante vento hoje tem muito vento até de noite aqui mas quero mostrar para vocês cenário aqui cara são duzentos e cinquenta hectares cinquenta quilômetros de trilha para caminhar área verde para acampar área coberta banheiros chuveiros cozinha wi-fi animais lugar aqui é incrível incrível a minha família tem muita história aqui na estrada serra faz parte da minha vida já dez anos a gente frequenta aqui cara é incrível viu muita coisa aqui muita experiência muita caminhada acampamentos amigos muito especial agora eu quero mostrar para vocês aqui não sei se está saindo por causa do vento tá a câmera mais perto para ver se vocês conseguem ouvir e quero mostrar para vocês a natureza linda aqui ó tem mais de quarenta suds todos com peixes tá pode acampar de pescar esse morro aqui tem uma trilha de trilha lá para cima morreu morreu gente além desse galpão tem um galpão lá debaixo mas eu quero mostrar uma coisa rapidinho para vocês aqui na distância pela serra que é muito legal tá sanitário masculino chuveiro masculino lá tem feminino também feminino tá sanitário masculino aqui pipihum tem os vasos aqui tá e o chuveiro aqui chuveiros também tem quatro chuveiros elétricos tá muito bom então tem os masculinos e os femininos além da cozinha que é que nós vamos usar agora quase tá muito frio a mão tá gelada e ela tá brava que acabou de cair na lama gente eu tava aqui do lado bateu um vento virou a bandeja com todos os ovos dos nossos amigos aqui meu chapéu tá bom lá vai de novo vamos comer e claro quero mostrar aqui também fogão mais um fogãozinho pia geladeira freezer tem televisão aqui tem wi-fi mesa cadeira aqui também tem uma área externa aqui ó tá fechado lá fora o neto vou dar a volta peraí o neto vou dar a volta aqui tem a cozinha camping tem que tem varal para quem precisar varal coberta que tem mais pia churrasqueira forno a lenha tudo que tem que passar a pista aqui né mesa coisa nada tem mais um banheirinho aqui pipirrum tá chuveirinho tudo certo aqui e aqui tá trancada agora sim entrei por aqui show tá mostrado tá mostradinho gente é a hora do rango que nós vamos comer legal o kit hambúrguer do mel mel como é que funciona o kit hambúrguer cinco pães cinco carnes vai frio só com apenas 40 reais compre isso no açougue do mel que coisa mais linda é barato demais é barato e gostoso né cara vou mostrar aqui teu pãozão meu chapéu cara não é não é qualquer hambúrguer tá é pão gourmet carninha de fraldinha com costela bovina linguiça bumenal uma delícia tá tá aqui embaixo segue lá açougue do mel que que houve cara meu chapéu olha aí mas tu é um piloto tá o nariz escorrendo a mão suja a bunda suja doeu doeu para caramba corajoso eu acho que de novo agora eu acho que de novo eu viro o volante assim ela aqui do lado e eu meu capotar as cuela também que essa parceiro na quem é legal de acampar a lisa aí você é amigona legal a gente amiga finalizando essa aventura foi em busca da neve na serra catarinense nesse lugar mais do que especial para gente já há 10 anos a gente frequenta aqui a estância pé-da-serra então agradecer aqui a família e bom tá representando aqui o senhor tiago quando você já que procura esse cara aqui super atencioso é Thiago com a gata ah esse é h de homem agradecer nossos queridos amigos de Criciúma Rodrigo a Gilmara a Isa obrigado pela aventura agradecer minha esposa meu amor minha companheira meu super filho incrível e se você chegou aqui deixe seu joinha inscreva-se e ative as notificações para saber quando ter visto lá um recado importante para você é isso tudo mais eu sou o Neto e eu sou Miguel e essa galera incrível e até a próxima aventura most recado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL